Fala, João Kleber! Belê? Hoje é dia de fiscalização. Será que é de carro? Será que é de moto? Roda aí pra você, velho. Avanha! Opa, tudo bem? Já é? Tô na corridinha aí, né? Natureza. Aqui é bom, né? Vem sempre aqui? Sempre, sempre. Tá bom, então espera aí. Vamos ao que interessa, tá? Seguinte, tô te mandando aqui hoje por quê? Você tá toda errada. Você já veio de lá toda errada. Toda errada por quê? Como é que eu vou explicar? Aqui, primeiro lugar, esse mal uso de tênis, isso aí, tá? Por quê? Isso aqui é multa. Sabe o que é multa? Multa pra quê? Multa, multa. Sabe o que é multa? Não, que poder assado é essa? Você vai tomar uma multa de mal uso de tênis, pera, é excesso de velocidade. Você tá vindo toda assim... Não, não. Tá doido, não. Você tá louco. Não, não, não. Tá, tá, você pega 30 dias sem vir aqui, tá? Nunca. Ué? Parou. Escutando o somzinho? Tira o outro. Não, tá explicando o somzinho, hein? Tô, por quê? Não vai parar não? Tá com pulga, mano? Não, eu tô aqui, não posso parar. Tem que... Não, o quê? Pode parar. Para aí que a gente precisa conversar. Você sabe que você tá todo errado. Essas canelas de sabiá aí, canela fina, entra no parque aqui, assim, não é assim que funciona. Não pode, não? Acho que não pode. Você dá multa, mano. Que multa? Que multa? Você já veio aqui a primeira vez? Não, eu já sempre venho aqui, mas eu não quero receber multa, não. Excesso de suor. Tá tirando? Não, excesso de suor. Onde você tá me cheirando? Excesso de suor? Excesso de suor, mano. Exi, mano. É isso aí. É... É... Excesso de suor.